Música 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 A saída tem mais, eu cheguei no Santa Clara Eu sou o meu amor, eu te vi no sábado A saída tem mais, eu cheguei no Santa Clara Eu sou o meu amor, eu faço o meu amor Eu estou com o meu amor, eu estou com o meu amor Eu estou com o meu amor, eu estou com o meu amor Eu sou o meu amor, eu estou com o meu amor A sua tia, eu estou com o meu amor Ele é banhal, eu cheguei no Santa Clara A saída tem mais, eu cheguei no Santa Clara A saída tem mais, eu cheguei no Santa Clara A saída tem mais, eu cheguei no Santa Clara A saída tem mais, eu cheguei no Santa Clara Eu fui meu chão e quando eu fiz Estás aqui no aforo Eu sei que o homem é de vida de mim Mas eu tô lendo Eu juro com a força e tudo para que eu tentei Eu sou uma barra, uma taxinha sem後ar Eu sei que ele foi agora Eu sou um homem que meu filho é de vida Eu sou uma barra, uma taxinha sem後ar Eu perguntei a uma golaza, e me deixei com o meu olhar Por samba, eu perguntei a minha vida E o gordo de estudo, e nos façam de meu amor Toma de pé, eu perguntei a minha vida, faz o meu amor Bebindo de quatro, e me deixei com o meu olhar E o gordo de estudo, e me deixei com o meu olhar E a minha vida, eu perguntei a minha golaza, e me deixei com o meu olhar E o gordo de estudo, e me deixei com o meu olhar E o gordo de estudo, e me deixei com o meu olhar